Olá, seja bem-vindo ao TV Moema Tem. Eu sou a Manuela Évoa e eu estou em cima de um dos prédios mais altos de Moema, com essa vista maravilhosa para mostrar para você tudo o que tem de melhor em Moema. Fica ligado na gente! O papo agora é saúde, algo muito importante para você e para toda a sua família. Eu estou no Espaço da Audição com o Cláudio e ele vai explicar um pouquinho para a gente o que é isso. O que é o Espaço da Audição, Cláudio? O Espaço da Audição é um espaço para pessoas que têm uma perda auditiva ou dificuldades para ouvir ou têm queixas de zumbido, onde encontra profissionais especializados, fonoaudiólogos, que vão fazer toda a avaliação e a reabilitação também, todo o tratamento dessas queixas auditivas e de zumbido. Espetacular, gente! Esse espaço é muito bom, um espaço como esse Moema, que na verdade, Cláudio, a maioria das pessoas não notam essa perda auditiva durante a vida, não é isso? Fala um pouco sobre isso para a gente. É isso aí. A maioria da população nunca fez uma avaliação auditiva ou fez uma vez na vida, não tem essa cultura de uma vez por ano fazer uma avaliação auditiva. Então, queremos oferecer para toda a população uma avaliação auditiva totalmente gratuita, com um profissional especializado, com equipamentos de última geração, para poder acompanhar a sua saúde auditiva, ver se está tudo em ordem e se tiver alguma perda, a gente poder colocar os melhores aparelhos auditivos à disposição de vocês. É isso aí, gente! Vocês não ouviram errado, pelo menos por enquanto. É gratuito. Pega o telefone, liga para cá e marca o seu agendamento. Por isso que o Cláudio agora não vai segurar o telefone e vai dar para vocês. O nosso telefone é 2337-7908. Estamos localizados na Avenida Divino Salvador, número 320, em Moema. Agende já o seu horário e cuide da sua audição. Cuide mesmo! Isso que o Cláudio falou é muito importante. Vem aqui, porque afinal de contas, o seu slogan, Cláudio, qual é? Porque ouvir é viver. Tchau, tchau, tchau.